No centro da cidade do Mindelo aconteceu o Carnaval de Verão, um evento cultural que levou várias pessoas para a Rua de Lisboa para brincar o Carnaval. O Carnaval de Verão contou com a presença de vários folhões e com o número elevado de pessoas que desceram para a Rua de Lisboa, no Mindelo, para assistirem o desfile. Uma presença que, para Jorge Castanheira, ex-presidente da Liga Brasileira do Carnaval, mostra o nível da paixão que o povo mindelense tem sobre o Carnaval, para quem a presença do público acaba por prestigiar o projeto, que culmina com uma apresentação pública dos conhecimentos adquiridos nos workshops com os especialistas vindos do Brasil. Para Marco Bento, presidente da Liga Ofes de São Vicente, A performa dos folhões foi espetacular, mas reconhece algumas falhas, como a falta de vedação do circuito e a escassa propagação do som. Ao lembrar que o objetivo do projeto é ajudar a aprimorar o Carnaval do Mindelo no seu todo e servir como mais um cartaz turístico.